obrigado agora vou mostrar para vocês aqui funcionando o ferro vapor certo gente que vocês viram aí desmontando trocando fuzil certo então vou mostrar para eles funcionando aí já para vocês verem vou ligar ele aqui vou mostrar para vocês conforme eu fiz aí vou ligar ele aqui vou ligar ele aqui ó para acender certo enquanto ele esquenta aqui eu vou mostrar para vocês conforme vocês emendam o fuzil certo vocês viram aí o fuzil dê o seu like positivo esteja conosco estamos com vocês esse fuzil não pode soltar não pode soldar com estânio certo gente derrete e não aguenta caloria certo não pode soldar com estânio pode pode soldar com uma soda forte um foscopo ou de aço qualquer coisa assim não é então é vocês vão tirar o fuzil lá conforme vocês viram então vou passar vou passar o fio aqui certo gente ó beleza e esse aqui vocês vão colocar ele por cima aqui tá vendo gente ó apertar ele aqui para que ele fique preso é com esse metal aqui tá vendo ó aqui ó por exemplo essa garrinha aqui você pode apertar na garrinha aqui e ele fixar um no outro certo gente então é isso aí ó você pega um terminalzinho desse assim arregaça ele beleza e põe no fio que você vai lá ligar lá dentro do ferro ou qualquer outro 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 fuzil certo e aperta ele com o metal aqui para poder fechar aqui beleza então é isso aí que eu quero mostrar e o ferro e se você já viram aqui que já está funcionando tudo perfeito vamos assim muito obrigado e que Deus abençoe né estilos primosa aí a todo momento inscreva no nosso canal pessoal aqui para mim aqui eu tive sua pai e 6253 6253 pra tudo só pai parte da paixão Paulo Brasil São Paulo né para a gente vai fazer embaixo é na parada de tá certo beleza eu vou é e ver aqui com essa e mais